Por exemplo, levantar de comer e levantar-se e não acabar de comer e ir-se embora. Há muitas crianças que fazem isso. Não devem. Estão a comer, não se podem levantar da mesa. E quando se levantam, olha, eu já acabei de almoçar, posso sair e fazer isso. Porque não era só mamã, posso-me levantar, dás-me licença. Não é preciso isso. É só dizer, eu já acabei, posso sair. Dizer isso à mãe ou ao pai. É importante também isso. E os meus não têm grandes razões de que isso. Claro, têm deslizes, são crianças, não é? São crianças.